Coitadinho desse gatinho, né gente? Mas você sabia que isso aqui é extremamente importante para o desenvolvimento dele? Você já percebeu que gatos adultos muitas vezes são medrosos, mas gatos filhotes são muito valentes em muitas situações? Isso é porque essas crianças aqui precisam ser valentes para entender o mundo. Eles precisam se colocar em situações de perigo. Isso acontece com crianças humanas também, tá bom? Então se colocando nessas situações aí de perigo, em que ele vai cair, se machucar, perceber que aquele pulo ali não foi tão interessante, nesse momento de neuroplasticidade ele vai desenvolver muito mais a sua coordenação e o seu entendimento do que ele deve fazer na vida adulta. Então fica tranquilo que esse gatinho dificilmente se machucou de forma grave porque a altura não era tão grande. Mas a gente também tem que entender que sim, a gente deve intervir em algumas situações porque os gatinhos eles não tem noção e podem se machucar feio. Então, uma quedinha, um probleminha ali, uma situação não é ruim, é até bom para o seu desenvolvimento, mas evitar problemas maiores. Ficar de olho o máximo possível na arte dessas crianças, principalmente se eles não estiverem com mãezinha, porque a mãezinha já faz muito esse papel, é muito importante. Me conta aí se você já viu gatinhos filhotes estabanados desse jeito. E aí